Oi gente, no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês como limpar profundamente as esponjinhas ali estilo Beauty Blender de uma forma bem barata e que provavelmente você já tem tudo dentro de casa. Então vamos lá, como vocês veem ali em primeiro lugar, minha esponja toda suja, cheia de maquiagem e no segundo depois dela já tá limpinha. O que você vai precisar? De um sabonete de mão antibactericida, de um detergente de louça e também óleo de coco, que vai fazer toda a diferença na limpeza. Seus pincéis vão ficar mais limpos do que nunca, então venham comigo, peguem lá os ingredientes e vamos lá. Primeiro, óleo de coco. Ó, essa misturinha que eu tô fazendo é só pra mostrar pra vocês a medida, mas eu tive que repetir ela várias vezes porque não foi suficiente pra todos os meus pincéis sujos. Mas é tudo no óleo também, gente, então vamos lá. Foi uma colherzinha de café ali de óleo de coco e mais ou menos o dobro ou o tempo de detergente, tá? Que o detergente que realmente ajuda a tirar toda essa nojeira lá de dentro. Mas o óleo de coco vai quebrar as partículas da maquiagem e de tudo mais que tá ali dentro que não quer sair. Bom, eu deixei meio que em banho-maria pra derreter meu óleo de coco, porque aqui na Inglaterra é muito frio e ele fica em estado sólido, né? Então vamos lá, depois de mexer tudo, olha só, misturei, misturei. Enchi ali o lado da pia com água quentinha e pra não ficar gastando água da torneira, ó, o que que eu fiz? Molhava na água, molhava na solução e trabalhava bastante ali, ó. Tem que tomar cuidado pra não enfiar a unha nas suas esponjas pra que elas não se partam, né? Mas é isso aí que você vai fazer, ó. Molha na água, repassa, passa de novo na solução e dá uma boa massageada e você vai vendo que o caldo de maquiagem vai saindo. Gente, sério, minha esponja nunca ficou tão limpa e olha que eu já tentei comprar vários produtos caros. E o legal é que é uma coisa, assim, até que bem gentil com as suas esponjas. As minhas, pelo menos, continuam muito boas, assim, não partiu, não ressecou, não fez nada. E eu já tô fazendo isso já faz algum tempo, viu? Então eu já testei bem essa técnica. Agora, ó, com os pincéis de maquiagem é a mesma coisa. Veja só, o pincel de base saindo em cardume. Eu tô usando esse ovinho aí que eu comprei no AliExpress. Mas, na verdade, acho que a mão é melhor mesmo. Tem que tomar cuidado, gente. Vocês viram eu molhando ali o meu pincel com ele, né, com o cabo pra baixo. Dá medo. Depois vocês vão ver o porquê que eu tenho medo que entre água na raiz do meu pincel. Então eu não recomendo que vocês façam isso. Eu ali, de vez em quando, acabava fazendo. Mas tentem não deixar entrar água ali na cola das cerdas, tá? Olha como já ficou limpíssima a minha esponjinha. Vocês viram, né? Essa combinação de ingredientes realmente quebra toda a molécula das bases e de toda aquela maquiagem que fica ali velha no seu pincel. Eu sou muito agradecida de ter encontrado essa técnica porque trouxe meus pincéis de volta pra vida, assim. Parece que eles ficaram novos de novo. E a última repassada eu sugiro que você faça na torneira mesmo, que é pra remover todo o excesso de produtos de limpeza. Olha só, gente. O motivo de tomar muito cuidado de não deixar cair água na raiz das cerdas do seu pincel. Esse é um pincel da Sigma original, que ao longo dos anos fui deixando entrar água ali. E ele acabou removendo a cola das cerdas. E, ó, muito triste quando isso acontece, viu, gente? Mas a única coisa que tem que fazer é jogar fora. Ó, pra isso não acontecer, é só colocar seu pincel pra secar assim e evitar que caia água ali na raiz das cerdas. que você vai ter seus pincéis por muito tempo. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Um beijo e até o próximo!